Olá gente, eu sou a Gila Vorato e chegamos a parte 3 da nossa aula, que a gente vai aprender uma música nova, a música de hoje vai ser Tagode Russo, do Luis Gonzaga. Bom, como sempre eu vou tocar ela primeiro um pouco mais rápido e depois mais lento, ela tem uma introdução e depois ela tem 3 partes, tá? Ela é uma música um pouco mais intermediária, acho que principalmente pela velocidade que se costuma tocar ela, e é isso. E aí 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 É isso aí, agora eu vou tocar mais lento, tá, separando as três partes. Então esse comecinho, né, introdução que eu toquei no começo e no fim, vai ficar assim. Tá, e aí eu fiz quatro vezes essa parte, aí vamos pro começo da música, vai começar tudo aberto. Aí de novo. Agora a parte três, que a gente vai usar o... Tá, 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 tá. Ou piriri, piriri, piriri. Tem que achar o jeito que vocês acham melhor prático aí. Aí repete. E aí a parte três, a gente vai começar aqui do sol. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão de música pros próximos vídeos, escrevam nos comentários. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.